Fala povo curioso, eu sou a Vanessa Silva, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao Planet Curioso, e, vamos para mais um fato. Os pesquisadores da Universidade de Potier na França, publicaram na revista científica Penars um artigo no qual explicam o fenômeno da água morta, misteriosa ocorrência que faz com que os navios parem de forma inexplicável no meio do mar mesmo, quando estão em perfeito funcionamento. O primeiro relato da ocorrência se deu no ano de 1893, quando o explorador norueguês Fredoff Nansen ficou com seu navio preso no arquipélago de Nordenskild, na Sibéria, praticamente incapaz de se mover embora seus motores estivessem funcionando. Nansen foi o primeiro navegador a ficar preso nas circunstâncias em que descreveu, e posteriormente, relatou todos os detalhes da experiência para estudos. Esse fenômeno ficou conhecido como água morta, e desde então, ocorreu várias vezes. O segundo relato da água morta. Em 1904, mais progressos ocorreram no estudo do fenômeno, quando o físico e oceanógrafo sueco Weywald Fred Ekman conseguiu reproduzir a água morta em laboratório, mostrando que ondas subterrâneas poderiam ocorrer no ponto de interseção entre a água salgada e a água doce. A partir daí, o fenômeno da água morta, que ocorria em qualquer mar ou oceano onde houvesse águas com temperaturas ou graus de salinidade diferentes, passou a ter dois aspectos. O primeiro tipo de arrasto ficou conhecido como ondas de Nansen, velocidade anormalmente baixa, e as ondas de Ekman. Mudança de velocidade numa embarcação que ficou presa. No experimento, os pesquisadores usaram uma corda para rebocar o modelo de navio em um canal estratificado, e filmaram o arrasto produzido com câmeras de alta resolução. Perceberam que as ondas de Ekman se amplificavam em espaços fechados ao passo que o arrasto da onda de Nansen ocorreu em águas mais abertas. A conclusão foi de que a variação de velocidade acontece pela ação de ondas precisas que agem como se fossem uma esteira transportadora com ondulações em que a embarcação é movimentada para trás e para frente. Ou seja, Ekman percebeu essa característica oscilatória, enquanto Nansen experimentou uma velocidade constante. A pesquisa também ajudou a esclarecer um dilema histórico. O motivo pelo qual os grandiosos navios da rainha Cleópatra do Egito foram aprisionados e derrotados pelos navios inferiores de Otaviano. Depois Imperador Augusto, na Batalha de Axio no ano 31 a.C.